Oi pessoal, tudo bem? Nossa, olha, hoje é dia 23, hoje eu tô ganhando meus presentinhos de Natal, o Filó também ganhou presente, então, vou mostrar pra vocês os recebidos, presentes recebidos. Olha, minha amiga Renata Guerra, da família Renata Guerra, da família Guerra, né? Aqui, ó, a família Guerra, vai Renata Guerra, a família Guerra, a família Guerra, eu ganhei essa sacolinha aqui, dentro, olha que charmoso, com cachorrinhos, dentro veio essa linda necessaire, ai, eu amei, gente, adoro a cor de rosa, amo rosa, e ela é muito charmosa, assim, necessaire. Ah, vou deixar de necessaire, porque cabe bastante coisa, olha, ali dentro, olha, colchulada, esse rosa, ai, eu amei, muito obrigada, viu, família Guerra? E aqui, veio também, esse Neck Gator Fliess, ele é próprio para temperaturas baixas. Olha aí, nossa baga aqui, o Neck Gator Fliess é um tipo de fichicol. E ele coloca, assim, no pescoço, olha, um achadinho da foto, fica tipo uma bola rolé. Aí, adorei. Agora, a filozinha dela veio nessa sacolinha, poxa, armosa, gente, olha, o Max que mandou para ela, o cachorrinho da minha amiga Renata. Olha, eu já tenho que mandar um presentinho para o Max também, que eu não esperava, aí, porque eu tenho um presentinho ali, mas é para a Renata, depois eu tenho que mandar ali. A caixa de bombom vai para todo mundo mesmo, para o Max, o Max pode comer chocolate, né? E tem esses presentinhos que eu estou mandando ali para a Renata, para uma ideia e tal. E a caixa de bombom dá para todo mundo comer, a família toda. E depois eu vou mandar uma coisinha especial para o Max, né, tadinho. Ele merece, tão fofinho. Acho que ele está querendo namorar com a minha filozinha. Ah, vai estar com filhotes lindos. Vamos esperar, né? Vai ter que esperar o terceiro cio ainda, vai demorar um pouco, para ele poder namorar com a minha filozinha. Vou falar para a Renata para guardar ele lá, né? Para ele namorar com a filó. Vai ser um prazer. Olha que gracinha a sacolinha aqui veio bem. Ah, eu gostei muito dessa sacolinha toda rosa. Outro lindinho, olha. Filó para a Max. E aí, veio também, olha, esse bichinho aqui, filó. O Dog Toy. Olha. Filó vai adorar fazer uma bagunça com esse brinquedo dela. O Chene. Que é Neocube. Da Que é Neocube, olha. Marca das fraldas da filó. Hum. Filó vai gostar muito. Eu já mostrei para ela, mas eu falei com a Renata fazer um vídeo. Então, esse é o brinquedo da filó. E veio tudo nessa sacolona e grandona aqui. Da Wendt's. Ai, isso é um delícia o sanduíche da Wendt's. Só que eu já ouvi que eu tenho uma vez e não gostei do chão do hotel. Olha. Esse é o sacolona grande aqui. As duas sacolas. Eu adorei. Muito obrigada da família Guerra. Filó também agradece, tá? Vamos usar com muito carinho. Ah, eu tenho também aqui o pavê. Olha. Olha que lindo, gente. Olha o capricho. Aqui é o meu amigo, olha. Pavê, acho que é de pavê de sonho de valsa, se não me engano. Olha que lindo. Aqui está o meu nome. Olha. Aqui veio com essa bregalinha aqui de docinho, de balinha. Olha o cartãozinho, gente. Que gracinho o cartãozinho. Olha. Muito bonitinho, né? Feliz Natal, delícia das cariocas. Vem com carimbinho também. Feito à mão. Feito à mão com amor. Ai, está muito fofo, né? Eu adorei. Para comer no Natal. Vou guardar. Vou comer hoje a sobremesa. Não sei se eu vou passar o Natal amanhã. Vamos ver onde a gente vai passar. A minha amiga Ana convidou a gente de novo. Ela resolveu que eu vou fazer o acervo de Natal amanhã. E aí vamos ver, né? Pelas filhas dela, pelas filhas dela. Ela falou. Tá? Vamos ver se eu acho. Eu, por mim, já estou lá, tá? Dá uma força para a minha amiga. Eu já tenho um presente dela aqui. Chocolate. Para ela poder ficar bem felizinha. Então, é isso aí. Gente, um beijo para vocês. Feliz Natal. Olha que lindo esse relógio que eu comprei. Que eu me dei de presente. O relógio, tá? O brinco, olha. O brinco em formato de coração. Tudo da Avon. E essa linda blusa também, olha. Muito gostosa essa blusa. Delícia. Olha a cor dela também. Eu gostei muito. É cor pêssego. Adorei. Tudo da Avon, gente. O batom da Avon. Eu estou aqui também. O sapato meu também é da Avon. Eu estou aqui com o visual Avon. Só a calça aqui não é. Que é do ABC. Eu estou com um tênis aqui. Super diferente também. Que é da Avon. A blusa, o brinco. E esse lindo relógio, olha, gente. É tão delicadinho. Tem uma borboletinha aqui, olha. Olha aí. Preciso ver. Amei. Eu comprei da Avon. Na revista da vendedora. Isso deve estar. Vou olhar qual revista. Está na campanha 1 ou 2. Vai vir na 3. Esse relógio. Essa blusa tem lá na campanha. Acho que é 1 ou 2. Essa blusa. Muito delícia, viu, gente? Eu adorei essa blusa. É muito bonita mesmo. Ela é transpassada, olha. Aqui, olha. O modelinho dela é assim, transpassada. Eu comprei tamanho assim. Meme, né? De 2 a 2. Mais larguinha, porque... Eu não gosto mais larguinha. Eu adorei essa cor pesco. Bem delicado. Pesco bebê. Então, é isso, gente. Feliz Natal pra vocês. Muitos presentes. Você gosta de ser mais presentes pra amanhã? Eu adoro ganhar presente. Gosto de dar e receber presentes, tá? Não vou ler essas que fica... Ai, eu não gosto de ganhar presente. Eu adoro ganhar presentes, tá? Se quiser dar presente pra mim, pode dar. Fica à vontade. Beijo. Feliz Natal, pessoal. Tá? Um Natal colorido. Bem bonito pra vocês. Deus abençoe cada um. Tenho que pintar meu cabelo pro Natal. Mais tarde, eu vou pintar meu cabelo. Tô super ressecada as pontas, porque o tempo aqui tá muito seco. Aí, fica tudo seco. A pele da gente fica seca. O cabelo fica seco. Um horror. Até sofriu. Quero meu verão de volta. Verão, né? Só de junho, ó. Verão. De junho a setembro, nosso verão aqui. Só três mesinhos de verão mesmo. E depois frio. Sempre frio. Né? Beijos pra vocês. E Feliz Natal. Comemoro bastante. Muitos presentes pra todos. Beijos. Tchau.